Solta essa cachorra que tem dentro de você Solta essa cachorra que tem dentro de você Solta essa cachorra que tem Oi, cachorro, anda pras cadelas Oi, olha o cachorvinho, olha o cachorvinho, vai, vai Miel Mendes, ou moral de maicaba Oi, cachorro, anda pras cadelas Oi, cachorro, anda pras cadelas Vem pra novinha aqui no baile, eu vou mandar pra ela Novinha aqui no baile, eu vou mandar pra ela Cadê a escondidela, só que quer me dançar nela Cadê a escondidela, vem pra mim aqui no baile Eu vou mandar pra ela, cadê a escondidela, só que quer me dançar nela Depois meu filho, depois, depois Oi, cachorro, manda a cascadela Oi, cachorro, olha o cachorrinho, olha o cachorrinho, vai Oi, cachorro, manda a cascadela Oi, cachorro, manda a cascadela Deixa eu baixar, deixa eu baixar Mais cedo, mais cedo eu quis fazer a dancinha do Siri com o rapaz Aí rolou uma briga no dia pra fazer, né? Aí eu vou cantar a música do Siri Que é a música nova nossa da gente, ó A música nova, ó, ó, ó Porque eu gosto muito de ir pra praia Pra curtir uma praia Quem gosta de curtir uma praia, aí levanta a mão, curtir uma praia É, o meu negocinho do mar, né? É bom E o Siri, rapaz, o Sirizinho bem feito é bom demais Então nós vamos lançar agora a dança do Siri Certo? É a música assim, ó